Olá, sejam bem-vindos ao nosso sistema de solicitação do serviço de videocolaboração e reserva do auditório. Agora vou te apresentar como consultar a disponibilidade de datas, horários e reservas desses dois serviços. Caso queira fazer uma reunião, formação ou palestra, você primeiro precisa verificar se existe espaço físico disponível. Abra seu navegador de internet e digite o seguinte endereço em destaque do Telesaúde. Assim que a página carregar, será exibida a agenda, RVS, todos os eventos. Nela serão listados os compromissos de videocolaboração já reservados. Caso a data esteja livre na RVS, você precisa verificar a disponibilidade dos espaços físicos nos locais participantes. Acompanhe o exemplo de como agendar o serviço de videocolaboração. Escolha uma data para o evento e verifique na agenda, o local. A data e o horário disponível. Após verificar se todas as localidades estão disponíveis, é só enviar a solicitação do evento através do formulário e aguardar a confirmação do serviço. Acompanhe o exemplo de como reservar o auditório da SIS. Na agenda do auditório você tem a opção das disponibilidades de datas do espaço físico. Para reservar o auditório, clique em Reserva do auditório da SIS e preencha o formulário. Caso seja apenas uma ocupação do auditório da SIS, a solicitação deve ser preenchida apenas pelo formulário de reserva do auditório. Caso seja uma videoconferência transmitida no auditório da SIS. O procedimento é um pouco diferente. Você deve preencher dois formulários. Um referente ao espaço físico do auditório e o outro referente à videocolaboração. E se a videocolaboração for de outra localidade, o procedimento é igual. Você confere a disponibilidade do local, por data e horário e solicita através do formulário. Não esqueça de marcar no formulário todas as localidades que irão participar. Em todos os casos aguarde a confirmação do seu evento por e-mail e faça contato com as localidades participantes para conferir o agendamento e convidar o público-alvo. Enquanto não receber a confirmação por e-mail o seu evento não está confirmado. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato.